Cristiano, você apresentou um pouquinho da transformação digital pela qual a Via Varejo passou. Conta para nós um pouco dos desafios enfrentados para chegar a esse estágio que vocês estão hoje. A Via Varejo é uma empresa sexagenária que tem aí uma infraestrutura super complexa, até pelo tanto de empresas que ela abriga, e que lá atrás, 15, 16 anos atrás, investiu em Linux, como que foi trazer para dentro de casa essa estratégia de containers e insistir no open source? Bom, a Via é uma empresa antiga, eu acho que assim, além da tecnologia, o grande desafio da coisa toda sempre foi a questão cultural. Então assim, é difícil para uma empresa que opera há 60 anos de uma forma, ok, ela sempre prezou por usar open source e tudo mais, mas a operação é bem diferente. Então assim, a gente mudar um conceito de uma operação de 60 anos para uma operação completamente diferente é um choque cultural. Então acho que assim, tirando a parte da tecnologia, que é uma coisa que a gente implementa até que relativamente fácil, a cultura de uso, como usar, por que usar, as pessoas são meio reticentes a usar coisas novas, eu acho que esse é o grande impacto. Então assim, a gente passou por um processo de amadurecimento, um processo de convencimento com as pessoas, para que a gente conseguisse deixar com que a nova tecnologia entre, com que o novo processo entre, com que as pessoas apoiem ao invés de expelirem. Porque normalmente você chega com uma coisa nova, a pessoa fala, não quero, estou fazendo isso há 60 anos, está indo bem e eu quero continuar fazendo assim. Mas isso não é verdade, assim, cada vez mais a gente precisa inovar. Então assim, se quer ter chance de mercado, se quer gerar um market share grande, a gente precisa inovar, a gente precisa correr atrás. A gente tem outros players enormes, concorrentes, que estão seguindo esse mesmo caminho, a Via Varejo obviamente não quer ficar para trás. E assim, e a grande vantagem competitiva da Via Varejo, fora que estão em tecnologia, é justamente o tamanho, justamente uma operação bem, é bem forte, é uma operação logística principalmente bem forte. Então por que a gente não pode usar isso daí, usar essa vantagem da Via, unir a tecnologia e deslanchar para frente? Então assim, tecnologia legal não é a maior dificuldade, assim, nesse nosso caso acho que a maior dificuldade foi a questão cultural mesmo da empresa. E aí usar o container em pequena escala para mostrar os resultados foi crucial? A gente poder usar uma versão gratuita, isso é uma prova de valor excepcional, então assim, a gente com um esforço próprio, sem precisar gastar dinheiro, sem gastar lá muito tempo, a gente provou um valor de uma tecnologia, o pessoal incrivelmente adotou super rápido isso daí, e depois a gente passou para uma versão Enterprise, que é o que uma empresa do Porto da Via exige, que a gente tenha um downtime zero. Então assim, a gente consegue usar a plataforma Open Source full time para algumas coisas, e para criar provas de conceito e tudo mais, geração de valor, também dá para usar tranquilamente, assim, foi um caso bem bacana, funcionou super bem. E do ponto de vista de negócios, que benefícios vocês experimentam hoje na prática? Então em termos de, de repente, colocar um serviço mais rápido, de atender um pico de demanda em uma data de comércio, como que vocês lidam com isso? Como que o Open Source e o container, a plataforma de container ajuda nesse viés? O varejo físico, assim como o varejo online, ele, o grande, a grande questão do varejo é o time to market, assim, o quanto antes eu lançar, quanto melhor eu lançar, quanto mais rápido eu chegar na frente, é o que vale. É diferente de um banco que preza por uma segurança, de repente uma empresa aérea, que a qualidade, o varejo é time to market, assim, eu tenho que entregar rápido e lógico com total qualidade. Então essa questão da containerização é o que me faz ter essa vantagem. A containerização, a plataforma do OpenShift, ela fica integrada com uma esteira de CICD, de Continuous Integration e Continuous Delivery nós, então a gente consegue fazer um deploy muito rápido, um deploy com qualidade, que a coisa sobe para a produção em minutos, e a gente sobe liso sem nenhum tipo de problema. Essa é a grande vantagem, essa é o time to market, o que agrega ao negócio é o time to market de qualquer tipo de aplicação que a gente venha fazer no OpenShift, a gente pode usar essa plataforma e a esteira do DevOps para a gente. Nessa época de integração entre varejo físico e varejo online, qual a importância da TI para uma empresa como a Via Varejo? Bom, a integração hoje, a grande sacada é a gente trazer uma experiência para um cliente independente do canal, então muito se fala de omni-channel. Assim, eu quero que o cara tenha uma experiência, o meu cliente tem uma experiência no site, no aplicativo, na loja física, igual, ele pode começar uma compra aqui, terminar lá, ele pode retirar na loja o que ele comprou pelo aplicativo, esse é o grande desafio, é a omni-canalidade. Via Varejo, de novo, é uma empresa antiga, então as coisas foram crescendo em times diferentes, então isso daí, assim, é muito exigido até aí para que essa integração aconteça. E, de novo, é uma plataforma de containerização, nos ajuda para a gente subir aplicações, subir conceitos novos, para a gente começar a gerar isso daí, essa omni-canalidade.